A cantata da primavera é uma composição de um campineiro, que eu acho que o senhor teve a oportunidade de conhecer, Orlando Fagnani, que morreu em 77. E é um momento muito lírico na obra desse compositor, porque ele em dez movimentos, muito curtinhos, ele sintetizou toda a sua forma de escrever com uma facilidade incrível, música para jovem e para criança. Acho que só uma alma muito pura, como a de Orlando Fagnani, conseguiria transmitir todo o lirismo que vocês vão ouvir nessa cantata. Muito bom. Vamos ouvir então esta cantata, com o coral e orquestra do conservador Carlos Gomes de Campinas. Cantata da primavera de Orlando Fagnani, sobre a regência de... Edmundo, do maestro Edmundo Hora. Edmundo Hora. Edmundo, do maestro Edmundo Hora. Música 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 Música